Como é que pode James Gunn fazer isso? Como é que o cara consegue fazer isso? Meu Deus, James Gunn não erra uma! Ele não consegue errar. E acertou de novo, Iron Pierre vai ser o Jon Stewart na DC. A nossa Liga do Justiça tá sendo formada e James Gunn não tá errando uma. Como é que pode o cara conseguir fazer isso? James Gunn não erra uma. James Gunn mais uma vez mostrando que vai vir com a DC gigantesca, que na minha opinião vai ser maior que a Marvel durante o tempo, vai passar os anos e a DC vai ser maior que a Marvel. Acertou mais uma, Iron Pierre, eu tava muito ansioso que seja ele, a escolha e foi ele a escolha pra ser o nosso Jon Stewart, nosso Lanterna Verde, na série dos Lanternas, que vai ser lançado na HBO. E a nossa linda Liga da Justiça já tá sendo formada, eu acho incrível, cada escolha é maravilhosa, não tenho o que reclamar. Superman é maravilhoso, é pra mim o maior filme que eu tô esperando ano que vem, então mais ansioso pra Superman. Eu tô com uma expectativa muito alta e James Gunn vai ter que superar isso. Agora escolheu o nosso Jon Stewart e nós temos a nossa... A Mulher Gavião, tinha esquecido o nome dela aqui, mas a Mulher Gavião agora. Então, cara, a escolha é fantástica, não tenho o que reclamar. Jon Stewart, como nosso Lanterna Verde, tá incrível. Eu acho que o ator em si já é muito parecido com o personagem, na questão do porte físico, ele tem uma altura muito boa, então, cara, é fantástico. E ele, na série dos Lanternas também, apresentar outros Lanternas também, como o Hal Jordan também, que a ideia vai ser o Hal Jordan mais velho, passando o manto, né, pro Lanterna do Jon Stewart. E, cara, fantástico, porque você limpa a memória do Lanterna Verde do Ryan Reynolds, que foi aquela coisa horrorosa que ninguém gosta, você tira a memória do Hal Jordan seu, Lanterna Verde, da Liga do Justiça, e bota o Jon Stewart. Renova, renova e traz um ar muito novo pra Liga do Justiça agora nessa DCU. Mas, de novo, a escolha foi fantástica, James Gunn não consegue errar. Ele tá trabalhando nos detalhes, ele tá cuidando muito bem nas escolhas dos personagens. E, cara, um cara como esse, que tem uma criatividade excelente, que tem uma visão de heróis, uma visão de quadrinhos, que ele lê quadrinhos mesmo, é uma visão tipo Kevin Feige no início da MCU, né, no início da Marvel. Kevin Feige gosta de quadrinhos, Kevin Feige lê, e James Gunn faz a mesma coisa, ele lê os quadrinhos, ele entende do personagem, ele entende do que a DCU é, entende do que a DCU é, e traz cada personagem incrível, é uma história incrível, ele só faz o roteiro bom. Quem assistiu a trilogia dos Guadalhos da Galáxia da Marvel sabe do que a gente tá falando. O cara tem um histórico muito bom de filmes que são de heróis, no caso, né, mas que trazem uma história legal, traz uma trilha sonora incrível, nossa, a trilha sonora de Guadalhos da Galáxia, né, é maravilhosa. Então você trazer isso pra DC, trazer essa coisa mais alegre, que a gente sabe que o Superman do James Gunn vai ser algo mais leve, não vai ser algo mais sombrio, como foi o universo de Zack Snyder. Que não me leva a mal, eu, na minha opinião, eu gostei do universo do Zack Snyder, do Superman do Zack Snyder, que é Rick Cavill sempre estará no Superman do coração, mas, poxa, ter essa visão como a Marvel está tendo, mas agora uma visão mais alegre dos universos do Superman, com o uniforme dele mais clássico, até com o símbolo do Superman nas costas dele, né, é fantástico. Eu gostei do uniforme que foi apresentado, não curti muito o Golan aqui, né, mais ou menos no pescoço, mas isso não importa muito. É uma coisa... detalhe, detalhe que não importa muito. O importante é a história sendo boa, o roteiro sendo bom, os personagens tendo uma atuação boa. Eu não assisti ainda Rainbow Six Siege, né, que foi lançado na Netflix, que é o principal, é esse ator aqui, o Aaron. Não sei, mas teve um misto, né, de crítica, que foi muito ruim, foi muito bom, então eu não sei como é a atuação dele. Mas eu acredito que James Gunn, escolhendo ele, acredito que ele tem uma atuação boa sim, porque James Gunn não escolhe qualquer coisa, né. A gente sabe disso. Então, estudando bem a dinâmica dos personagens, sabendo como eles vão trabalhar juntos na Liga da Justiça, porque a gente sabe que o filme da Liga da Justiça tem que sair na DC, obviamente, então você tem uma química boa entre Superman, Mulher de Avião, Mulher Maravilha, John Stewart, Caçador de Marte, todos esses personagens têm que ter uma química boa entre eles. Então, você escolhendo os personagens certos, trazendo ele na série dos Lanternas, você já economiza no filme, você já economiza na introdução do personagem. Então, no filme não precisa ser uma história de origem, você já joga ele lá, tendo algum outro vilão, porque a série dos Lanternas vai trazer a sua origem, né, do Green Lantern, né, do Lanterna Verde. Então, quando for lançado um filme, se for lançar um filme, já não precisa esquecer isso, não precisa trabalhar com origem. E James Gunn tá acertando gigantescamente desse lado. Não sei vocês, como eu falei anteriormente, falei de novo e vou falar sempre, a DCU vai ser maior que a Marvel, e isso, na minha opinião, cara, não interessa o que você diga. A DCU vai ser maior que a Marvel, eu tô muito ansioso pra esse novo universo que o James Gunn tá criando, e eu acho que vai ser fantástico, não tenho o que reclamar. Ansioso demais. E a gente sabe, né, por mais que a DC teve alguns filmes ruins, não foi na mão do James Gunn, foi na outra mão, Coringa 2 também não foi na mão dele, não fiz um vídeo sobre, mas a gente sabe que Coringa 2 não teve toque do James Gunn, não teve nenhuma opinião dele. Todd Feebles afirmou que queria que fosse fora desse universo da DCU, não tivesse nenhuma ideia do James Gunn, então não foi nada na mão dele, Coringa 2, a gente sabe que aquela coisa horrorosa não tem nada a ver com o James Gunn, então tá tranquilo. A gente sabe que o primeiro filme, claro, tem uma série, se não me engano, nas Comandos Criaturas, né, Crie dos Comandos, que vai ser lançada também pra iniciar, dar um pontapé inicial nesse universo do James Gunn, né, da DCU. Mas o filme principal que inicia esse novo universo é o universo da DC, que é o Superman. Cara, não tem expectativa, a minha expectativa, na verdade, tá muito alta. Então, Superman, ou tem que ser muito incrível, maravilhoso, ou, cara, não sei o que vai ser da DC. DC, o base, o core, né, o universo que vai começar é Superman. Se Superman não for bom, aí é ladeira abaixo. Não tem como, porque, mesmo que os outros filmes sejam bons, se a galera não for no cinema, não adianta. O que é importante, o que traz os investidores pra lá, pra investir no filme, é dinheiro. Então, se não tem lucro, se não tem um bom, uma bilheteria, infelizmente, não adianta ficar criando história, porque tem que se pagar. Tem que pagar a atoa, tem que pagar a produção, tem que pagar toda a produção do filme, então, não adianta. Tem que ir na bilheteria, tem que ser um sucesso. Não adianta. Então, escolha excelente, escolha excelente, planta na verde, não tenho o que reclamar, James Gunn tá acertando muito, e eu tô muito ansioso pra esses próximos filmes que vão ser lançados e séries também do universo do ECU. Cara, fantástico. E qual a sua opinião? Você gostou do Estrela Terra na Verde, não gostou? Comenta aí, não esquece de curtir o vídeo e me seguir aqui. e se inscreve no canal. Obrigado.